Foda, 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 f Fona puss, fona puss, fona puss, Fona puss, Fona puss, cida da vina carente Figo válido, só vira novinha, te dou leu pa, mesmo se você não ta ligar prova Hoje é só vou te falar vai sentando, vai que o choro vai que cano na piroca até o dia clareando Minha mano o luca te pega de 4, mano GW te pega de frente Olha quem que ela quer, quem Que que ela quer, vai vai ! Oi pente, pente, pente Falna pro pau, falna pro Lucas 14 fez essa Vai pra todas a saber Que ela desce e sobe em cima da pica 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 Ela desce e sobe em cima da pica, ela desce e sobe em cima da pica E aí, DJ Lucas Gator, então escute que eu te falo Aê garoto, você toca pra caralho, pode viver, vem, vem Ele é o famoso DJ aqui do baile da São Paulo Cota, 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 cota tudinho Cota, 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 cota tudinho Vou foder contigo, agora sem mistério Vou foder contigo, agora sem mistério Vou foder contigo Fona, busona, 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 busita da vida carente Fona, busona, 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 busita da vida carente Fico valendo, só irmão novinha, te dou lê papo Se você não tá ligado, hoje é só vou te falar Vai sentando, vai que eu choro, vai quicando na piroca Até o dia clareando Meu mano o Lucas te pega de quarto Mano GW te pega de frente Olha quem que ela quer, quem que ela quer, quem que ela quer Vai! vai! Pente 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 As lucas 14 fez essa vai pra todas a saber Que ela desce e sobe em cima da pica Ela desce e sobe em cima da pica Ela desce e sobe em cima da pica Ela desce, sobe, cê é maravilhoso Aê, DJ Lucas Gator Então escute que eu te falo Aê, garoto, você toca pra caralho Vem, vem, vem Ele é o famoso DJ Aqui no baile da São Remo Aqui no baile da São Remo